Salve, seu lixo merda sem futuro, horrível, inútil, fracassado, filha da puta, você tem micropenis, feio pra AKR, ele parece um dinossauro, cabeça de pica, verme, sucumba podre. Você tá vendo o seu pai aqui, fazendo live? Não é ele não, tem que falar essas coisas, seu corno. Essa playlist aqui, velho, se liga, deixa eu mostrar pra vocês.